Oi pessoal, tudo bem? Sejam todos bem-vindos ao meu canal. Pessoal, hoje eu vou fazer um replante aqui em dois vasos lindos de cerâmica. Eu achei esses vasos muito interessantes, pessoal. Gostei demais deles. Achei eles muito bonitos. Eu sempre invito plantar em vasos de cerâmica porque seca muito rápido, né? Mas quando ele é assim, ó, invernizado, ele mantém a umidade por mais tempo, né? Então, como eu gostei demais deles e eu acho que vou comprar mais, vou ter vários aqui na minha coleção. Não é que eu queira ter, passar minha coleção pra vasos desse porque é pequeno, são pequenos, né, pessoal? E eu não gosto de plantar em vários vasinhos. Então, eu quero ter na minha varanda alguns vasos desse tipo, desse estilo de vaso que eu gostei demais, achei muito interessante, mas não vou deixar, não vou abrir mão das minhas bacias, porque as bacias pra mim são práticas, são mais fáceis de cultivar e outra coisa, as plantas também parecem que gostam de estar mais agrupadinhas ali, né? Então, por esse fato, eu sempre mantenho a bacia. Então, eu vou retirar aqui que eu vou mostrar pra vocês essa bacia, que ela tá até muito bonita e essas plantas estão lindas, né? As que estão em desenvolvimento agora estão bem mais interessantes, as que estão em dormência estão, assim, bonitas, mas não estão em pleno crescimento, mas tá bonita. Aqui tem agavoide estrela, essa planta, pessoal. Eu, assim, eu tava buscando por ela, né? Eu busquei por essa planta por muito tempo, eu não consegui achar ela, até que um dia eu consegui e troquei com uma pessoa que eu dei tanta sorte que eu já troquei uma planta grande, né? Ela já me trouxe uma plantinha bem grande, ela tava um pouco menor do que ela tá hoje. Ela deu, ela teve o desenvolvimento dela no final do ano, né? Que foi primavera, verão, ela desenvolveu bem, só que agora ela tá de novo, né? Entrou em dormência, mas tá florida. Muitas pessoas pensam também, pessoal, que as suculentas não dá a arte floral, não solta a arte floral quando estão em dormência. E muitas pessoas pensam, né? Se ela tá com a arte floral, então ela não tá em dormência. Pelo contrário, pessoal, dormência não faz com que ela deixe de florescer. Quando a suculenta floresce, né? É justamente pra manter a espécie. Ela, mesmo ela estando doente, mesmo ela estando em dormência, que dormência não é doença, mas quando ela está doente, ela emite as artes florais da mesma forma. Por que que eu tô falando sobre isso, pessoal? Porque tem muitas pessoas começando agora e falando aqui comigo, né? Nos comentários, que estão iniciando agora, que não sabem cultivar suculentas ainda. Então, pra essas pessoas, eu tô sempre relembrando que muitas situações que, pra quem já cultiva há um tempo, né? Há muitos anos, é uma coisa normal, é fácil de entender. Mas pra quem tá começando agora, pode pensar assim, ah, a minha, a minha cheveria, ela não tá em dormência, porque ela tá florindo, né? E ela tá em dormência, sim. Ela vai florescer do mesmo jeito. Então, não, isso não, não, não deixe com que ela, né? Ela entra em dormência e fica parada e não solta flor, nada disso. Ela vai florescer do mesmo jeito. Ela vai crescer pouco, bem lentamente, mas também ela não vai parar de crescer. E aqui, por que que eu escolhi essa e tô falando sobre ela pra vocês? Como é uma planta que é diferenciada aqui no meu cultivo, pelo fato de eu querer demais essa cheveria, pelo fato de eu ter conseguido ela, né? Eu coloquei ela nessa bacia, ela tá bonita nessa bacia, fez essa composição aqui, tá interessante. Só que eu comprei esses dois vasos, achei eles muito interessantes e eles também cabem tranquilamente a uma cheveria, né? De porte médio, ela pode estar tranquilamente nele, que vai ficar muito bonita, né? Eu tenho essa cheveria aqui, pessoal, olha, eu tô numa dúvida aqui, assim, uma dúvida cruel, porque eu comprei dois vasos. E eu queria colocar neles duas cheverias que eu gosto muito, duas cheverias diferenciadas e eu observo que eu tenho várias aqui que eu gosto muito, né, pessoal? Então, é aquela coisa que eu sei que vocês me entendem muito bem. Qual escolher? Essa é de cara, essa eu já sei que eu quero ela num vaso desse. E também vai ficar na minha varanda. A minha varanda, ela toma o sol da tarde inteirinha, pessoal. É assim que o sol vira, ele vai pra varanda e ela vai tomar muito sol. Então, primeiro, eu preciso escolher o vaso, né? O vaso tem que ter furo, isso já tem, tem que ter uma drenagem boa. A drenagem nesse vaso, pessoal, eu coloquei pouca, porque ele não tem muito substrato, então eu coloquei pouca drenagem, mas coloquei drenagem e coloquei meu substrato. O meu substrato, ele é muito, olha, muito soltinho. Vê se eu vou chegar a bacia pra cá, pra mostrar melhor. Ele é muito soltinho. Então, olha, eu vou ter que regar mesmo, né? Eu não posso esquecer de regar. Eu não completei aqui, pessoal, justamente pra colocar ela com o torrão todo e depois acrescentar, que é a forma mais correta da gente plantar, é assim. Você não pode encher o vaso, depois cavar uma covinha, dá certo, funciona. Mas, a forma correta é, você coloca a terra até a metade ou até um pouco acima e depois você vai. Coloca a planta aqui com o torrão e acrescenta o que tá faltando. Aí ela vai ficar fixa, certinha, sem você precisar de tá apertando ela demais e manipulando ela demais. Então, essa é a forma que é mais prática, né? Digamos assim, mais prática. Aqui está meu vaso lindo. A dúvida da segunda é xeveria. Vamos lá, pessoal. Eu vou colocar agora a agavóide estrela e até, né? Nesse, nesse, no decorrer aqui do plantio, eu vou ver qual é xeveria eu vou estar colocando junto. Vamos ver aqui o que que vai dar, então. Vou pegar ali a minha colher que eu gosto de mexer, né? Com, com, com a terra, arrancar as plantinhas e vou fazer, então, o primeiro replante aqui, né? O primeiro replante nesse aqui, nesse vaso. Então, aqui, pessoal, vou mudar a minha primeira. Vou retirar ela aqui do substrato. Eu amo fazer replante. Vocês já sabem disso, né, pessoal? Eu amo fazer replante. E toda vez que eu vou fazer, eu já penso em mostrar pra vocês. Acaba que são vários vídeos, assim, né? Mas são vídeos que eu gosto demais de tá fazendo pra vocês. Também vou tirando aqui. Eu achei esse vaso muito bonito. aqui, pessoal, ela já tá bem enraizada, tá vendo? Substrato tá soltinho. Olha como que ele tá soltinho, pessoal, só enquanto toca, olha. Não vou nem mexer muito, porque eu não quero nem que ela sente. Olha que linda que ela fica, como que ela destaca, né? É isso que eu queria. Aqui tô com o vaso aqui, cheio de substrato. Eu vou colocando aqui do lado. É gostoso demais, tanto replantar, como fazer, montar arranjos, né, pessoal? Eu amo fazer arranjo. Eu já imagino, assim, eu já vou criando os arranjos na minha cabeça e quero logo colocar em prática. Aqui, eu não faço tantos arranjos, porque eu planto, né? Às vezes eu planto e já deixo ali na bacia mesmo, pra poder ficar prático, mas no meu trabalho, que eu trabalho numa floricultura, pra você que tá chegando agora, e você que não sabe, eu trabalho em uma floricultura. E eu amo o dia que eu vou fazer arranjos, que eu vou montar arranjos. Aí eu pego aquelas bacias lindas, às vezes de cerâmica, às vezes aquela bacia de polietileno, e aí eu vou montando. Nossa, eu esqueço da hora, pessoal. Esqueço da hora de almoçar, esqueço de tudo. Vou lá, vou montando. E o tempo passa, e a gente nem percebe. Uma coisa que eu não uso muito, pessoal, aqui na minha casa, eu não uso muito, não uso mesmo, né? Eu não uso é nunca. São pedrinhas brancas, mas na floricultura eu uso demais aquelas pedrinhas brancas. Aqui agora, por exemplo, se eu chego aqui com algumas pedrinhas brancas, destaca muito. Só que eu, particularmente, eu não gosto. Pra mim, eu gosto de pedra de rio. Então, eu vou deixar aqui, hoje eu não tenho, mas depois eu vou arrumar a pedra de rio. Eu gosto de pedra de rio, só pedra de rio. Quando eu faço, quando eu não tenho pedra, eu coloco carvão. Mas eu não gosto de pedrinha branca, na minha casa eu não uso, não. Então, aqui, enquanto eu tava preparando aqui, o restante, como eu já falei pra vocês, eu vou misturar aqui, colocar um pouquinho mais. Esse aqui tem para de arroz. Eu vou falar um pouquinho depois, pessoal, sobre esse substrato específico. No dia que eu for plantar o meu asplênio, eu vou falar sobre esse substrato. Eu comprei esse substrato e tô fazendo essa experiência aqui com ele, com as minhas suculentas também. Acrescentei um pouco de pedrisco, muito pouco, e não acrescentei mais nada. Depois, eu vou falar sobre ele pra vocês, porque ele foi comprado pra eu plantar o meu asplênio. Então, como eu tava falando, eu escolhi, pessoal, a minha calia argêntia. Porque eu ganhei naquela caixinha, eu sei que muitos de vocês que vão estar assistindo agora, não assistiram o vídeo, chegaram agora e não sabem. Mas eu ganhei da minha filha e do meu marido uma caixinha de suculentas. E veio duas calia argêntia. Eu tirei uma delas pra plantar aqui. Ela tá em dormência, então ela não tá crescendo. Ela tá assim, ela desenvolveu um pouquinho, depois que chegou, enraizou bem. Olha como que tá. O substrato, como sempre, olha, bem soltinho, bastante carvão. E eu vou tá colocando, então, uma calia argêntia aqui. Eu tenho outra na bacia, vou deixar ela lá. E essa vai ficar diferenciada, né? Aí eu vou ver até pelo desenvolvimento, ver qual que vai gostar mais, né, pessoal? Porque a gente também tem que observar isso, ambiente diferente. E o substrato dessa agora é diferente. O outro substrato meu é aquele básico, que vocês já sabem, terra vegetal, areia grossa, que nem é areia, é pedriscos mesmo, e bastante carvão, farinha de osso. Esse já é completamente diferente. Esse tem bastante coisa. Tem perlita, vermiculita, palha de arroz, né? E ele não tem a farinha de osso. Eu não vou acrescentar também, não. Eu quero fazer um teste mesmo com ele. Conhecer esse substrato e ver como que as plantas vão reagir, né, com ele. Se vai ter um bom crescimento. Claro que eu não vou esperar agora que a secheveria vai crescer aqui do nada, né? Mas ela vai desenvolvendo lentamente. Mudando a estação agora, a partir de setembro, né, que a gente termina o inverno e vai começar a primavera. Então, com certeza, ela já vai estar bem desenvolvida aqui. Ela já vai começar a acordar, sair da dormência e acordar. Mas eu acho que ela vai ficar muito bonita aqui. Ela tá fechadinha, tá estressadinha, tomando bastante sol, né? E agora eu vou deixar essas duas em ambientes diferentes do meu restante das outras plantas. Até que eu não gosto, pessoal, eu não gosto de ficar deixando planta na varanda lá na frente. Por quê? Às vezes, fica complicado pra estar recando. É muita planta que eu tenho. E aí fica planta na varanda, de um lado, do outro, nos fundos da casa. E às vezes fica esquecida, né? Eu sempre gosto. Aquelas que tá precisando de socorro mais, mais atenção, eu gosto de deixar sempre mais próximas de mim. Bem assim, na frente do meu, onde eu mais trabalho, né? Às vezes, quando eu chego em casa, gosto de deixá-las bem assim no meu campo de visão, porque eu bato o olho e sei. Tem que regar. Tenho que adubar, né? Tenho que fazer isso com ela, aquilo. Então, eu já gosto de manter mais perto. Porque se eu deixo lá, às vezes passa, né? A gente vai lá e rega. Com certeza, eu rego todas. Mas passa despercebido. E também, é o momento que você pega pra regar. Se já tá tudo aglomerado no local só, você liga uma mangueira, você rega todas. Se não tiver, você já vai ter que parar ali, né? Pegar um regador e regar outra parte, que não pode ser com mangueira. Então, dá um pouquinho mais de trabalho. É claro que eu não vou deixar de ter minhas plantinhas por causa disso. Eu vou sempre dando um jeitinho de molhar elas, né? E vou levar essas, então, pra um novo ambiente. E vou observar elas, né, pessoal? Eu gostei muito desse efeito, né? Eu coloquei uma, que é essa cinzentada, azulada. Ela não tem nada de verde, né? Essa echeveria, ela não tem nada de verde. E essa já é bem verdinha, com as bordas avermelhadas, tá? Com arte floral. Não abalei o torrão dela, então ela vai nem sentir. Eu espero que elas vão ficar lindíssimas lá na frente, tomando sol da tarde. Aqui elas estavam tomando sol, mas o sol da tarde que bate na frente lá, aqui ela já tá acabando. Então, ele vai, a sombra chega primeiro, né? Então, elas vão tomar mais o sol da tarde e não vai tomar o sol da manhã. Mas eu vou estar de olho, né? Eu vou estar sempre olhando e observando, né, pessoal? Se eu ver que tá demais. Agora, no inverno, a intensidade do sol aqui não tá tanta, não. Tá um solzinho gostoso, né? Nós tivemos uma semana de sol, assim, começando com dias muito nublados. Na parte da tarde, o céu limpíssimo. E o sol muito gostoso. Bem quente, mas, assim, gostoso. É diferente do sol do verão, né? Então, eu vou regar elas agora também, pessoal. Porque elas estão muito secas. Eu mudei elas secas com substrato seco. Então, eu vou regar normalmente. Eu vou até mostrar pra vocês aqui. Vou regar aqui mesmo. Eu tô aqui na mesa mesmo. Eu vou estar regando. E vou mostrar pra vocês, então, como que vai ser, né? Coloquei o vaso aqui dentro, pessoal. Pra poder não sujar a mesa aqui. Eu vou mostrar pra vocês a forma que eu rego já. Porque não tem problema nenhum. Elas estão... É uma rega normal, né? Então, aqui... Eu vou estar regando bastante, assim, ó. Generosamente, pessoal. Vou colocar água. E deixar. Outra coisa que eu observei nesse substrato, pessoal. Que a água, ela fica assim, dá aquela paradinha, sabe? E aí, depois, ela desce de uma vez. Então, é como se fosse muito seco mesmo. Olha só. E eu rego em abundância mesmo. A água tá chegando lá embaixo, agora, no fundo. Pessoal, uma coisa que sempre vocês devem observar. Suculenta ama água. Nunca fique pingando água, por exemplo. Eu vou mostrar aqui, no segundo exemplo. Ah, não chegou lá embaixo, não. Posso colocar mais, pessoal. Eu quero regar ela. Vou até pegar mais água pra mostrar pra vocês. Eu quero regar ela... Até chegar no fundo do vaso escorrer. Eu tenho recebido muitas perguntas sobre rega. Lá, na fabricultura, as pessoas me perguntam assim. Mas, eu não gosto de mexer com suculenta, não. Tem muita gente, pessoal. Vocês acreditam? Acreditam? Por quê? Que eu falo isso com vocês. Porque aqui, quem tá aqui comigo é porque ama suculenta. Tem coleção. Tá iniciando. Eu já tenho muitos anos. Ama mesmo. E tá sempre buscando alguma coisa sobre suculenta. Nem que seja só pra assistir um vídeo. Porque gosta delas mesmo. Quer ver elas, né? E até hoje, eu recebo lá pessoas falando comigo. Não mexa com suculenta. Porque suculenta não gosta de água. Pessoal, nunca pense... Aqui, tá vendo? Olha. Eu gosto de regar dessa maneira. Até escorrer mesmo, pessoal. Gosto assim, ó. Dessa forma. Eu molhei em cima. E saiu a água lá embaixo do vaso. Assim é que é a forma correta de você regar. Vou ter que reaproveitar essa água porque ela tá cheia de nutrientes. Porque ela passou pelo adubo, né? Pelo adubo que eu digo, passou pelo substrato. O substrato, ele tem os seus nutrientes. E ele vai ser reaproveitado aqui. Eu vou pôr as duas. Vou regar as duas. E vou mostrar pra vocês a forma errada. Né? Que muitas pessoas acham que é o correto. Muitos, pessoal, fazem assim. Ah, ela não gosta de muita água. Então, eu vou regar ela bem pouquinho todo dia. Aí, vou lá hoje, coloco um pouquinho. Amanhã eu vou de novo, coloco mais um pouquinho. E aí, depois da manhã de novo, eu vou lá, coloco mais um pouquinho. Aí, ela não gosta de muita água. Não vai faltar água pra ela. Mas, eu também vou tá regando ela pouco. Pessoal, não façam isso. Isso aqui, você rega hoje um pouquinho. Fica um pouquinho de água lá debaixo das raízes dela. Amanhã você vai e rega de novo. Fica mais um pouquinho. Depois da manhã você rega de novo. Ela vai ficar molhada o tempo inteiro. A água não vai chegar no fundo. O substrato vai tá seco. E a raiz dela vai tá molhada todos os dias. Então, o ideal é fazer dessa forma aqui. Você pode jogar... Outros não gostam de jogar água aqui, ó. Eu jogo, pessoal, porque eu rego de mangueira. Eu rego de mangueira. Então, não tem problema nenhum essa água aqui. Se você quiser depois, você regou ela. Aí, você quer que não fique água aqui, dá uma sopradinha. Tem pessoas que tem até uma... Eu já vi pessoas fazendo isso. Pega uma seringa, chega aqui e aperta a seringa. E ela joga água pra fora da roseta. Funciona. Mas não deixe, pessoal, de regar em abundância. Precisa de ter essa abundância de rega. A água escorrer até no fundo do vaso. Aqui, ó, eu vou sentir que a água desceu. Regou todo o substrato da minha suculenta. E o que... Aí, tá chegando lá embaixo agora. Tá fazendo um barulhinho de bolha, tá vendo? Ó. Aqui, vai tá chegando lá embaixo. Eu vou saber que ela tá super molhadinha. E quando eu colocar ela lá, hoje, amanhã, depois, daqui uns três dias, pessoal, ela vai continuar molhadinha. E eu vou tá olhando por cima. Secou, eu olho. O ideal, pra quem não tem ainda muita prática, é você colocar um palito aqui, ó. Coloca um palito, até no fundo do vaso. Se ele saiu seco, rega ela. Se ele saiu úmido, ainda tem água. Não precisa tá regando, né? Então, eu gosto muito, pessoal, de fazer isso e dar dicas pra vocês dessa forma. Pra vocês não terem erro mesmo, né? Pra plantar, ter sucesso com a sua suculenta. Pra você que tá começando agora. Então, o vídeo de hoje era esse. Eu espero que vocês tenham gostado dos meus vasinhos novos aí. Se vocês acharam bonitos, comentem aí pra mim. Se vocês também tinham, né, essa dúvida de quantidade de rega, que forma regar, se tinham medo de regar, também. Se eu tirei alguma dúvida nesse sentido, coloquem também nos comentários pra mim. E até o próximo vídeo, se Deus quiser. Fiquem todos com Deus. Tchau, pessoal.